Olha, hoje foi o primeiro dia da flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos no estado de São Paulo. A repórter Lucimeire Ramalho e o cinegrafista Wilson Esmanhoto circularam pelas principais ruas da região central de Campinas para acompanhar o comportamento da população. Rosto com máscara, máscara no queixo, máscara na mão, rosto sem máscara. Fazia tempo que não era possível ver na rua a face das pessoas assim, a mostra. Definitivamente, essa não é uma quinta-feira comum. Parece até que o ambiente está mais leve, não é mesmo? E tudo devido à flexibilização do governo do estado e do governo municipal, que deixa de obrigar o uso da proteção em ambiente externo. Para mim está ótimo, eu amei. A máscara para mim parecia que estava fazendo mal. Está bem melhor, porque a máscara, às vezes, quem usa óculos principalmente, atrapalha demais, né? Embaça e tal. A medida foi tomada depois da análise dos números da pandemia na cidade. A redução de casos na comparação de janeiro e março é de 98,9% e a queda nas mortes por Covid-19 é de 95%. Mas sabe que nem todo mundo se adaptou assim, tão rápido com a mudança? Pelas ruas da região central, muita gente circulou com o acessório. O pessoal se acostumou. E deixar a máscara de lado, de um dia para o outro, não dá. É preciso ir com calma. Por enquanto, eu vou continuar usando também, pelo menos ambiente fechado. Mas ambiente aberto, talvez se eu lembrar, eu tire. Fica meio estranho a gente ficar sem máscara. Ainda não acostumei, não, né? É ruim, mas no fim você acaba acostumando, né? Parece que falta alguma coisa se tirar, né? É, gente. Foram quase dois anos utilizando a máscara em todo lugar. Ela praticamente passou a fazer parte do nosso corpo. E agora, não precisar mais usar em ambiente aberto é estranho. Mas olha só, mesmo com essa flexibilização, outros protocolos sanitários devem continuar sendo colocados em prática. É bom lembrar que a pandemia ainda não acabou. É a gente poder tirar a máscara quando eu estou longe de outras pessoas e eu não estou conversando próximo de uma da outra. Estou sentado próximo de outras pessoas. Respirando, eu falo não perto. E a conduta fora dessas circunstâncias ainda se mantém a necessidade de uso de máscara, distanciamento social e a limpeza das mãos. Para o especialista, a tendência é que esse cenário de queda nos índices da doença continue avançando. Mas tudo depende de outro avanço, o da vacinação. Não baixar a guarda. E se vacinar, nós temos cerca de 10% da população do estado de São Paulo que não recebeu nenhuma dose de vacina. Esse número é bastante expressivo. A gente tem milhões de pessoas ainda totalmente desfarnecidas. Nesse ambiente podem surgir novas cepas e elas são fontes de transmissão para os outros.